Música 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 A CIDADE NO BRASIL Você não quer trabalhar, você não quer fazer por demais Quando nossa verdade é, a parede só tem gente que mude mulher Você não quer justificar, você não quer fazer por demais Quando nossa verdade é, a parede só tem gente que mude mulher Você não quer fazer por demais Você não quer fazer por demais Você não quer dizer por demais Você não quer você